E vai morrer, vai morrer, vai morrer E vai morrer, vai morrer Você quer falar que é meu galo aqui nessa batalha Vai ser pior que o Lázaro dentro da fanália E é isso que acontece, você tem que compreender Porque hoje o bicho tá pegando pra você Até porque você é um free de Araki Foi da hora um freestyle Só faltou mandar um ataque Pois já tá complicado, você sabe aliado Já deu para saber que é índice limitado Me se limitado não, você que é cego Digo pra você, já tropecei no meu próprio ego E vejo que cê tá fazendo isso agora Eu te explico, isso não é da hora Cê tem que tomar outra trajetória Pra quem sabe você conseguir mudar o rumo da sua história Pra você não viver, isso aqui não é vitória Realidade é que eu tô pouco me fodendo para a vitória Para a vitória, mas aqui vai que glória Cê sabe mano que você falou até de história Cê sabe meu parceiro, aqui nessa parada Passa a visão, mas sua visão tá ofuscada Entende aqui parceiro, que aqui eu vou em frente Auxílio preciso de alguém que é competente E não é o seu caso, aqui em céu eu te atraso Cê sabe mano que você não honra no compasso Eu falei de auxílio e nem auxílio moradia É auxílio do que te falta, ritmo e poesia Cê entendeu parceiro, aqui cê não merda Só com freestyle, nós ganhamos seus ataques de merda Ritmo e poesia é verdade O que a gente não tem nos dois A gente tem de força de vontade E é isso que acontece, a gente seduz Quer que eu mude a minha trajetória Só porque eu tô chegando na luz Tá chegando na luz, eu sei que fica esquisito Chegando na luz igualzinho um mosquito Tá entendendo mano, seu fim é morte Pra conseguir mudar sua trajetória Tem que ter muita sorte, muita sorte Mas cê não honra ou cateia É tipo Sócrates, nós ilumina as ideias Por isso que você não liga, tem de surpreende Você quer rimar, então não seja experiente O seu crânio E mata ele, deixa que eu mato essa enconha Tenta vinho, ele fala vinho passar vergonha Por isso entende aqui que nessa cena Cê sabe mano que nessa fita eu sou problema Entende que aqui eu tenho estratagema Extraio da gema toda é Isso aqui é esquema Que é a proteína, então adrenalina Cê veja a minha história, então pega e rebobina Ah, não entendi não então Fala de novo, tipo gema mesmo Cê tá precisando sair do ovo Pra viver crescer, tá entendendo a referência Você que curte isso e faz fase a reverência Mas, divante comigo, cê não aguenta com o passo O que eu faço nesse instante Eu já disse pra você, corta sua cabeça Enquanto não é estante Só pra deixar de lembrete dos moleque que virou chão Nessa questão cê não aguenta pesado bolado nos versos função Vai sair do ovo ou vacilão? Cê tem certeza mesmo que cê quer ver uns filhotes de dragão? Aí é complicado, cê sabe meu rapaz É certo que me ganhar meu mano cê não é capaz Sabe por que cê você tá só de viagem? Falar de mosquito pois eu represento sabotagem E se você não entende, melhor você calhar Até porque o meu nível igual ao seu nem dá para comparar Namorar parceiro freestyle aqui é cabuloso, né filhote? Feio desse jeito é um dragão idoso Então, puta deixa eu falar pra tu Eu faço um freestyle lá da noite, azul na sul Porque eu mando aqui o verso mais embaçado Falou de vinho, a qualidade tá deste lado Então, pega a visão sem valer Eu faço um freestyle em foda, cê tá na sola do meu pé Sola do seu pé, na cima tem os ideais Cê precisa pagar direitos autorais De que eu for falando aqui na mural Ranca minha cabeça que ela vira um patrimônio sul municipal Nessa sessão municipal Cê não conseguiu rimar, tomou um pau Do factal, o que cê fala eu nem sei Eu não sou um sensei Sei de tudo que você sabe, você não sabe de nada que eu sei Eu não sei de nada que eu sei porquê Eu tô nessa parada Só que nessa vida o ser humano não sabe de nada Sabe porquê? Olha só esse idiota, dragão idoso E eu venho o guspe todo Ele é guspe bosta Namorar parceiro, represento Cê entendeu que na rima cê sou novinho, mas te aposento Cê não mano não sabe de nada Eu represento tipo indígena Não dá nada porque meu freestyle é alienígena Terceiro! 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 Quarto! Por vocês, terceiro round Jurados votam em três Dois Um Dois a um, terceiro round Então é terceiro round Parou aí Quem vai? Yau yau Fraqtal Passa o bracão então Flamila então é o seguinte Terceiro indecisivo round Agora não tem mais o que fazer Fraqtal na voz Quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta Mão pro alto e grita o seu crânio Música Sorta DJ Mão pro alto vai Chama! 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 Mão pro alto vai Chama! Mão pro alto vai Chama! Mão pro alto desse jeito Vai! Chama! Me ajuda que eu vou matar eles dois com Dictama! Dessa levada que cê tá entendendo ou não? Não sei Só sei que esse freestyle tá saindo em vão Cê vê que a realidade é boa e me consome Cê faz essa cara mais cara feia pra minha fome E cê devia ter fome de rima, de livro Quem sabe desse jeito você saia hoje vivo Não saiu vivo só que você vai cair Cara é feia fome eu tô com fome de matar MC Então se cê não entende Melhor você parar e ver porquê Melhor aqui você se preparar sabe porquê Não deixe link Cê mata com a Dictama Eu mato é só com o Michael Beat Cê mata é MC então não comete suicídio Porque MCVC não é cê entendeu parceiro Eu chego cê tá na sola do meu pé Levando na levada eu faço Entendeu parceiro no compasso Eu amasso esse cabaço que entendeu aqui Tá me olhando pensando como que esse cara tá rimando Como que esse cara tá rimando nessa essência Na sola do seu pé deve tá a prepotência No chapa é que você se acha muito Por isso hoje nessa vida cê não tem intuito Porque o Gustavo clássico é igual Slash Cê tem que dar uma verdita manda um final flash Vamo cê até aqui ninguém você apanha Se quer rimar parceiro mas de nós você não ganha Ah clara sua boca no estilo no Web Kendrick Se é Slash eu sou mais pra Jimi Hendrick Para entender isso aqui é cultura Coisa que cê não sabe sim A vida é dura Toda a hora do seu pé eu sou vacilão É como tal story Pra você eu sou uma inspiração Então fica na sua Não dá pra compreender até porque O que eu passo não pode absorver Claro que não parceiro Hoje você sente a dor É um exemplo pra mim De como não ser pra ser vencedor É isso de você É minha respiração No final dessa batalha eu vou parar sua respiração Falou de Slash Meu chato pelo amor Vou te matar e cê vai que no que no que é um revistor E você vai pra ver E tem que ser defende Estando na central É embora danse split Ó! Ó! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Espreta a gema Sério! Mas é o bicho da goiaba branca, mas é o bicho da goiaba branca, mas é o bicho da goiaba branca, certo? Faça muito barulho, família! Pesadão, boladão e vocês estão lascados para votar, eu não quero nem saber. Pela ordem de rima, vocês ouviram? Vocês estão ligados como é que funciona? Barulho para Afrou e Fraquitão! Barulho para Goku e Vegeta! 1 a 0 Goku e Vegeta por vocês e os jurados votaram em 3, 2, 3, 2, 3, aqui Fraquitão e Afrou, 2 a 1 Fraquitão!